Ah, 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 ah... E titia? E tatia? Fez oque tatia? Tawala. Vamos pelastras. Mas tetia? Camaão? Camaão. Camaão. underlab. tem um cavalo todo e vovô, fez o que? vovô vem aqui, mamãe, e papai, olha como, como é que faz? como é que papai olha? como é que papai olha? como é que papai olha? é comigo, é comigo, papai olha como é que papai olha? tudo, tudo isso assim, aí ele olha assim, vai papai olha? o único que seu apoio, o comércio poderá eu vou fazer um nenê ninguém sua mãe sua mãe sua mãe sua mãe sua mãe surga complete, tenha silencio, mãe sua mãe sua mãe sua mãe sua mãe sua piramitenta E aí, Bento? E aí, Bento? E aí, Bento? E aí, Frô? Como é que Frô olha? E aí, Frô? E aí, Frô? E aí, Frô? E aí, Frô?